Eu sou a Zoe. Eu vou passar o verão aqui na casa do meu avô, bem ali. Você é americana. Ah, não, não, não. Eu sou francesa. Bonjour, forrasteira. Ela tá falando sério. Esse é o corpo. No mínimo, quatro homens grandes pra controlar aquele cavalo. É muito selvagem. Ei, rapaz. Princesa misteriosa hipnotiza cavalo louco. Somos famosos. Se importam de ficar longe do meu cavalo? Sacolas misteriosas e meninos saindo de trás de arbustos. Oi. Oi, eu tô num romance da Jenny Austin. Essa garota é a definição de cavalo incrível. Essa vai pegar, Jade. Espere e verá.